Música Boa noite, seja bem vindo ao canal Contos da Lua Cheia Deixe seu like e inscreva-se no canal Não se esqueça de ler a descrição do vídeo e seguir o perfil do canal Contos da Lua Cheia no Instagram E também entre no nosso grupo do WhatsApp O Lobisomem de Realeza, Paraná Um demônio em trajes de animal Boa noite, eu me chamo Renato O que vou contar aconteceu comigo em Realeza no estado do Paraná E é um caso que me assombra até hoje Pois ainda tenho que tomar calmantes para conseguir dormir durante a noite Foi uma experiência apavorante que vou te contar com todos os detalhes Era uma noite de sexta-feira para sábado E para quem acha que avistamento de lobisomem é coisa antiga E que hoje em dia eles não são mais vistos Saiba que isto aconteceu em março de 2021 Era apenas um dia comum na minha vida Eu havia voltado do trabalho e estava tranquilo em minha casa Pois eu sou casado e tenho um filho pequeno E a noite é o horário de um pai de família Estar em sua casa com a sua esposa e seus filhos Por volta da meia noite O fato já estava acontecendo Eu passei a ouvir um alvoroço muito grande dos cachorros na rua Mas até então o barulho estava longe da minha casa Mas aquilo começou a chamar mais a minha atenção Quando o barulho foi chegando perto da minha casa E como eu tenho um Border Collie Que tem o costume de fugir de casa pulando o muro Eu fiquei preocupado Achando que ele pudesse estar envolvido naquela briga Eu me levantei E fui até a janela E foi nesse momento Que começou o terror Foram momentos Realmente Aterrorizantes Eu me arrepio Só de lembrar A janela Fica de frente para a rua E do outro lado da rua Tem uma mata E então Eu fui olhar pela janela Para ver Se era o meu Border Collie Que estava realmente brigando Mas foi então Que eu vi Aquela cena macabra Eu puxei a cortina da janela E olhei para a rua Em um primeiro momento Eu vi uns 10 cachorros Avançando em alguma coisa A primeira vista Achei que se tratava De um outro cachorro Mas ele era maior que os outros O grande número de cachorros Não me assustou Pois isso é comum no meu bairro Por aqui Existem muitos cachorros Que ficam soltos pela rua Mas foi então Que veio O momento de desespero Aquela criatura Que estava no meio dos cachorros Deu um pulo De uns 5 metros E parou Próximo de um poste de luz Onde a claridade Era muito maior E naquele momento Eu me desesperei E chamei A minha mulher Para que ela também Pudesse ver Aquela criatura Que não pode ser Coisa desse mundo Quando viu Aquela criatura Horripilante A minha mulher Chegou a entrar Em choque O lobisomem Ficou em pé Sob as duas patas Eu tenho Um metro e setenta De altura E aquela besta Era mais alta Do que eu No mínimo Ela deveria ter Um metro e oitenta Se não tivesse mais Os seus braços Eram longos As pernas Eram curvadas Os seus joelhos Não chegavam A tocar no chão Mas faltava pouco Para isso O bicho Tinha pelos ralos E a sua cabeça Lembrava De um cachorro A criatura Ainda em pé Balançava Os longos braços E jogava Os cachorros De um lado Para o outro Eu peguei O meu celular Para tentar Filmar a criatura Mas no nervosismo Não conseguia Nem digitar A senha E nesse momento O lobisomem Avançou Sobre um cachorro Menor Abocanhou O pobre animal E saltou Para dentro Da mata Uma cena Horrível De se ver Quando a criatura Entrou para dentro Da mata Nós ainda Escutamos O seu uivo Que é De gelar A espinha Eu cresci Ouvindo Os relatos Da minha avó E também De familiares Sobre lobisomens E muitas E muitas Das pessoas Falam Que esse ser Existe Até hoje Eu falo Que existe sim E que aquele monstro É um demônio Em forma De animal Não tem Outra explicação Só pode ser Coisa Do inimigo Para mostrar O quanto Somos pequenos E se for isso Funcionou Quando você Vê uma coisa Dessas Você se sente Totalmente Fraco E impotente Diante dessa Visão Eu Como pai De família Tenho em primeiro Lugar A responsabilidade De defender A minha família Mas naquele Momento Eu me senti Coagido Refém do medo Uma sensação Realmente Apavorante Na manhã Seguinte Alguns vizinhos Se reuniram E entraram Na mata E encontraram O cachorro Que estava Morto O cachorro Estava com Uma mordida Muito grande Mas não Tinha sido Comido Talvez Por ter vários Outros cachorros Atacando A criatura Ninguém É obrigado A acreditar Eu só estou Relatando O que vi Um lobisomem Um demônio Em trajes De animal Não tem Outra explicação Só agradeço A Deus Porque quem Encontrou Aquela criatura Foram Os cachorros Agora Fico imaginando Se não tivessem Tantos cachorros Aqui no bairro Aquela criatura Poderia estar Andando Livremente Por aí E poderia Ter se encontrado Com alguma Pessoa E o pior Poderia ter Acontecido Dito isto Tenham todos Uma boa noite Muito obrigado Por assistir O vídeo Até aqui Se gostou Deixe seu like E se inscreva No canal E peço também Para que compartilhe Com seus amigos Este foi o relato Do Renato De Realeza No Paraná O caso Foi parar Até mesmo Nas rádios Locais E você Acredita em lobisomem Acha Que eles estão Realmente Por aí Eu aqui Não vou arriscar Ir lá Para descobrir Tenham todos Uma boa noite E muito cuidado Ao sair Da sua casa Nas noites De lua cheia Pois nunca Se sabe Quando você Vai encontrar Essa fera Ou quando ela Vai te encontrar